Que jogo mais lindo Passa para a esquerda, joga para a direita, tira o gol Que jogo lindo Pofinta, gol Velocidade aumentando, tiro e gol De novo, outro gol Opa! Pela milionésima, bilionésima vez, sou a campeã Talvez se eu chocasse com alguém melhor Eu vou me tornar campeã da floresta Ei, ei, ei! Quem quer jogar contra mim? Oi, vamos jogar hockey Ah, não E aí, pessoal, vocês querem jogar comigo? Eu nem queria jogar com vocês Urso, vamos fazer um campeonato de hockey Não tem ninguém para jogar Vamos jogar hockey Vamos jogar hockey Vamos jogar hockey Urso, vem jogar comigo, por favor Mas onde? Onde é que eu vou contra grandes oponentes para jogar comigo? Será que isso se tornou algo do passado? Hum, passado É, vamos jogar É, vamos jogar Vamos lá. Vamos lá. O que vocês estão fazendo? Vocês são loucos! Vocês acham que podem chamar isso de rock? Ups, esse rock não é legal. O que vocês estão fazendo? 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 Sua audiência maravilhosa! Sua audiência maravilhosa está pedindo para tocarem como um quarteto. Sua audiência maravilhosa está pedindo para tocarem como um quarteto. Ah, mamãe querida, é isso que eles chamam de música clássica? Sua audiência maravilhosa está pedindo para tocarem como um quarteto. Sua audiência maravilhosa está pedindo para tocarem como um quarteto. Ah, vocês têm que voltar às suas raízes e buscar aquele dom do fundo da alma. Música Vamos começar tudo de novo. É só seguir a minha direção profissional. Música 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 Aniversário dela. Música 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 Usso! Nós vamos entregar isso tudo agora mesmo! Masqueteiros, vamos lá! Ei, vamos, vamos, vamos rápido! Pessoal, sigam-me! E por que você acha que você é o líder? Primeiro porque eu sou mais potente. E segundo porque eu sou D'Artagnan. Entendeu? Quem? Quem que é esse? Eu sou o herói! E quem é você? E você quem é você? Oh, esse é quem você acha que é? Bom, esse não é quem que você é, não é? Oh, e eu sou a melhor de todas! Você é a melhor sem ninguém! E quem que é você, hein? Eu sou a máxima favorita! Por favor, me falo! Eu deveria ser! Você nem sabe quem você é! Eu sou! Eu sou a mais responsável! Essa e você! Quem é você? Quem é você? Olha pra gente! Quem é T'Artagnan? Hum, o urso está esperando! E não concordamos sobre o nome! Você está certa! Nós somos os mosqueteiros! Onde estão os presentes? E onde o nosso amigo foi? Deve estar lutando por todos nós! Vamos lá ajudar o nosso amigo! Ei, cavaleiros! Vocês viram o mosqueteiro por aqui? Vocês viram ele? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Sim, esse é o T'Artagnan de verdade! Eu fiz dele um herói! E você achando que eu tinha feito tudo errado! Aham! É! Ei! Senhor! Tirem suas patas desse mosqueteiro! Nós os mosqueteiros podem acreditar! Vamos corajosos a qualquer lugar! Pois a nossa espada está sempre pronta Mesmo fazendo apenas um Paz de conta! Juntos somos sempre fortes Não tem perigo algum Esse lema é nosso norte Um por todas e todos por um Ei, masquiteiros! Vamos lá! TROCANDO OS PAPÉIS CIRCO TROCANDO OS PAPÉIS 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 O que é isso? Urso, o que eu vi com você? Urso! Calma! Aonde você tá indo agora? Urso, não acredito no que está acontecendo aqui! Urso! Urso, não acredito no que está acontecendo aqui! 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 E? Você tá bem? Nos diga quem você é! Se lembra? Urso, não acredito no que está acontecendo aqui! Ufa! O hit da temporada O que é que está acontecendo aqui? 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 O que está acontecendo aqui? E está estava fazendo aqui! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tinta... Mel Oh, minha nossa! Eu sou demais! Osso! Veja só como se faz! Tudo bem. Eu vou deixar oito... Eu vou deixar oito. O melhor não é possível, eu vou deixar oito abaixo. Gostou que doito. Eu vou deixar oito abaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Será que a gente pode comer alguma coisa? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou comer Agora a comida está pronta Agora eu vou comer Comida! 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 Ah! O que é isso? 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 O amor é livre como um passarinho Não pode ser preso Não, não, não O amor é livre como um passarinho Não pode ser preso Não, não, não E agora, não é? O que é isso? 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 É melhor eu ir mostrar minha peça pro urso O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É interessante É incrível Uma ótima mensagem Subtexto e contexto E mais uma coisa O poder transformador da arte Agora nós vamos assistir É como nos meus contos de fada E melhor ainda Então agora, pra fazê-la voltar A forma original você precisa É, você sabe Você tem que beijá-los Todos eles Você precisa Precisa, 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 precisa Que tipo de beijo foi esse? Mostra mais sentimento Compaixão, mostre mais sentimentos Mais fogo e desejo É como um milagre E agora? Por que é minha culpa? Eu só falei pra fazer que nem na história Olhem, assistam minha peça Então é assim que funciona O poder transformador da arte Aulas de direção E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A... M... Uma história A... 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 Coração A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! Vocês são o quê? Animais selvagens? Por que estou assustando o meu travesseiro? Você deveria ajudar a trazê-lo de volta pra minha casa. Fique bem aí, não vai fugir Vou escovar os dentes e já volto Se as crianças tentam escovar os dentes Todo mundo vai ficar muito bom Mentira tem perna curta Você está planejando escapar para uma floresta distante? Amanhã numa floresta de pinheiros Ah! Onde os três ursos foram pintados! Então vocês são os jardineiros coloridos? Expressionistas impressionistas? Então eu vou com vocês Eu sou super expressiva e super impressionista Aqui! Eu sou artística e criativa Prontinha Não, nem vem com essa Você não sabe como eu sou forte Eu sou muito forte Eu consigo e já consegui Recorde de todos os recordes Eu tenho capacidade E uma vez E a coisa mais incrível É que não importa o que seja Eu nunca fico cansada Uma vez eu andei ao redor do mundo todo Não parei nem uma vez Sabe o que eu fiz? Uhul! 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 Isso! Tem alguma coisa no meu sapato E está machucando o meu pé Não sei como essas pedrinhas estão entrando no meu sapato Não! Uma cabana não é para mim Você já viu as pirâmides do antigo Egito? Eu que projetei! Hum! Eu que fiz! Você já viu a Lissamona no monsel do Louvre? Eu que posei! Eu que posei! Ha! 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 Que engraçado! Se você posou O seu quadro seria um quadrado É! O quadrado negro Hum! E eu Sou uma fonte infinita De inspiração artística Que engraçado! Que engraçado! Oh! E eu Oh! Urso! Urso! Estamos com fome! A gente não queria... Mas fizemos! Sabe, sou uma ótima chefe de cozinha E consigo assar o bolo Que tá cheio de marshmallows e cogumelos E eu consigo? Ups! Isso não é nada Eu já apaguei Incêndios florestais bem maiores O quê? Você tem medo do urso? Eu não tenho medo do urso Nem um pouquinho Eu sou durona com ele? Então ele tem medo de mim Ele não pode ser malcriado comigo Se comportou mal? Pronto! Te castigo! Se comportou mal? Pronto! Sem sobremesa Se comportou mal? Pronto! Urso querido! Eu não vou me comportar, prometo! Quer saber? Mentir é tão difícil Nunca mais nós vamos mentir Deveríamos usar a nossa imaginação Já te contei a história de quando eu fui pra lua Numa bola de canhão? Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Mestre e urso, vamos lá! E o socorro é muito fácil E agora Você pensa! E agora E aí